Vamos resolver agora a questão 38 do vestibular da UEM de 2021. Assinar o que for correto. Então, vamos lá. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podem ser formados 24 números pares de dois algarismos distintos. Então, a gente tem aqui um exercício de análise combinatória, onde a gente quer encontrar quantos números a gente pode formar com esses algarismos, sendo que são números de dois algarismos distintos. O que a gente tem, então? Que os algarismos não podem se repetir e tem que ser números de dois algarismos. Ou seja, tem que ser 10, 12 e assim sucessivamente. Não pode ser, por exemplo, 0, 1. Isso aqui está errado, isso aqui não pode. Por quê? Porque isso aqui é um número de um algarismo, uma vez que é o número 1. Portanto, a gente precisa do 10 em diante. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Então, vamos fazer aqui a sentença 0, 1. Se liga na dica. Primeiramente, a gente vai identificar quais são os números pares. A gente tem o 0, a gente tem o 2, a gente tem o 4 e a gente tem o 6. Então, os nossos valores, os nossos números, eles vão ter que terminar com um desses caras. Então, vamos começar com o 0. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o 0. O 0 vai estar aqui e eu vou fixar ele. Quando eu fixo o 0, o que acontece? Para essa casa aqui, quantas possibilidades diferentes eu tenho? Eu tenho 6 possibilidades, porque aqui eu tenho 7 números. Tirando o 0, sobram 6. Portanto, aqui eu tenho 6 possibilidades. No caso, no total, a gente vai ter 6 possibilidades fixando o 0 ali. Beleza. Mas se eu fixar o 2, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui os dois tracinhos. Fixei o 2. O que vai acontecer? Para essa primeira casa, eu não vou ter 6 possibilidades. Por quê? Porque eu não posso ter o 0. Então, eu não posso ter o 0 nem o 2, uma vez que não pode repetir. Então, eu vou ter 5 algarismos. Logo aqui, eu vou ter 5 algarismos. Beleza. Para o 4, mesma coisa. Eu fixo o 4. O que eu vou ter aqui no 4? Eu vou ter 5 algarismos. Beleza. E para o 6, mesma coisa. Eu fixo aqui o 6. Fixando o 6, aqui eu vou ter 5 algarismos. Então, a quantidade total, o que vai ser a quantidade total? Se liga na dica. Você só precisa somar. Então, você vai ter 6 mais 5 daqui, mais 5 daqui, mais 5 daqui. Então, mais 5, mais 5. 5 mais 5, mais 5, 15. Com mais 6, 21. Então, são 21 possibilidades. Aqui, ele diz 24. Portanto, a 1 está incorreta. Beleza. Então, vamos para a sentença 2. Em uma competição entre 8 equipes, as medalhas de ouro, prata e bronze podem ser distribuídas de 350 maneiras diferentes. Aqui, a gente tem basicamente o exercício de arranjo. Por quê? A ordem interfere? Aham. Se eu tenho ABC, é diferente de BCA. Por quê? Porque é a ordem de colocação. Quando é ordem de colocação, a ordem interfere, então é um arranjo. Sendo assim, eu vou ter a sentença 2. Logo, eu vou ter um arranjo de 8 equipes que se agrupam 3 a 3, uma vez que são 3 posições. Então, se agrupam 3 a 3. Logo, eu vou ter 8 fatorial que divide pela diferença entre 8 e 3 fatorial, que é 5 fatorial. O 8 vai descer até o 5, então 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. E isso aqui divide pelo quê? Isso divide por 5 fatorial. Então, esse 5 fatorial cancela com esse 5 fatorial, você vai ter 8 vezes 7, vezes 6. 8 vezes 7, vezes 6 é 336. E 336 é diferente de 350. Logo, a 2 está incorreta também. Beleza, então. Vamos agora para 4. O que eu vou ter na sentença 4? Com as letras A, B, C, D e E, a probabilidade de se formar uma senha de 5 letras que comece e termine com uma vogal, possivelmente a mesma, é menor que 0,2. Então, agora a gente tem um exercício de probabilidade. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter uma senha que comece e termine com uma vogal, que pode ser a mesma. E se esse valor vai ser menor que 0,2? Então, eu vou querer a probabilidade dos nossos casos favoráveis dividido pelos casos totais. Os casos totais é simples. Os casos totais são todas as nossas possibilidades de senha. Então, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 letras, e eu quero formar senhas com 5 letras, e eu posso repetir, porque ele diz aqui que a gente pode ter a mesma letra começando e terminando, então eu posso repetir letras. Então, eu tenho que os casos totais vão ser 5 elevado à quinta. Esses aqui são os nossos casos totais. Já os casos favoráveis vai ser o quê? Os casos favoráveis eu posso fazer com o tracinho. São 5 letras, então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que começar e terminar com uma vogal. Então, eu vou fixar a vogal aqui e eu vou fixar a vogal aqui. Como eu não tenho problema de ter que repetir, de não poder repetir no caso, é tranquilo. O que eu faço, então? Eu sei que minhas vogais são o A e o E. Logo, aqui eu posso ter duas possibilidades e aqui eu também posso ter duas possibilidades. E para as três demais casos eu vou ter 5, porque a gente pode repetir o total. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2² que multiplica 5³. Agora, a gente calcula a probabilidade. A probabilidade vai ser o quê? Os nossos casos favoráveis, que é isso daqui, 2², 5³. E isso divide pelo quê? 5⁵. Então, o que vai acontecer? Esse 5 vai simplificar com esse 5³. Aqui vai ficar 2. Então, você vai ter 4 sobre 25. Eu sei que 4 sobre 25, se você fizer a simplificação, você vai ter o 0,16. E 0,16, pessoal, é realmente menor que 0,2. Portanto, a 4 está correta. Beleza, então. Vamos resolver a sentença 8. Eu vou descer aqui um pouquinho para a gente ter mais espaço. Vamos resolver aqui a sentença 8. O que eu tenho na sentença 8? Há exatamente 136 múltiplos naturais de 5 formados por 3 algarismos distintos. Então, a gente quer saber quantos números naturais múltiplos de 5 que são formados por 3 algarismos. Se você tentar encontrar eles de cara, você vai ter muita dificuldade, certo? A melhor forma de se resolver exercícios como esse é fazer o quê? É calcular os casos totais menos os casos que não são, tá? Então, você calcula aqui os casos totais, todos os casos de todos os números que a gente pode ter, todas as possibilidades, e a gente subtrai aqueles que não são múltiplos de 5. Sendo assim, a gente vai encontrar os que são múltiplos de 5. Beleza, então. Quais são os casos totais? Os casos totais, a gente vai ter número de 3 algarismos, certo? Então, como eu tenho 10 algarismos existentes e eu não posso começar com o 0, aqui eu vou começar com o 9. Lembre o seguinte, tem que ser algarismos distintos. Então, o algarismo que eu usei aqui, eu não posso repetir. Então, como esse algarismo aqui eu não posso repetir, mas eu posso ter o 0, aqui eu vou ter 9 também, porque o 0 entra na conta. Daí, no caso, esses dois não podem repetir, e aqui a gente vai ter 8. Então, 9 vezes 9 vezes 8, isto é 648. Então, a gente tem aqui todos os números possíveis distintos, com algarismos distintos. Beleza, agora, aqueles que não são, como é que a gente faz? É basicamente o mesmo esquema. O que eu sei? Eu sei que o nosso ponto vai estar aqui. Por quê? Porque aqui eu não posso ter 5 nem o 0. Aqui eu não posso ter 5 nem o 0. Por quê? Porque quando um número termina com 5 ou 0, ele é múltiplo de 5. Então, aqui eu não posso ter 5 nem o 0. Sendo assim, como eu tenho 10 algarismos existentes, aqui eu não vou poder ter 5 nem o 0. Eu vou ter, então, 8 possibilidades. Daí, agora, eu venho para a primeira casa. Na primeira casa, eu não posso repetir o número que está aqui. Então, eu posso utilizar um dos outros 10 existentes, certo? Só que o que acontece? Aqui também não pode ir o 0. Então, aqui eu vou ter 8 possibilidades, porque eu não posso ter o 0 e nem o número que está aqui. Então, por exemplo, se aqui eu tiver 6, aqui eu não posso ter o 6 nem o 0, certo? Então, por isso aqui a gente tem 8 possibilidades. E nesse aqui do meio, a gente não pode ter o da direita, a gente não pode ter o da esquerda nem o da direita. Portanto, aqui eu também vou ter 8 possibilidades. Logo, aqueles que não são, é 8 vezes 8 vezes 8, que no caso é 512. Logo, a quantidade que a gente quer vai ser o quê? 648 menos 512. 648 menos 512 é justamente 136. Se é 136, a sentença 8 realmente está correta. Beleza, então. Vamos agora para 16. Eu vou fazer aqui na esquerda para a gente ter mais espaço, certo? Então, eu vou fazer aqui a sentença 16. O que a gente tem na sentença 16? Não existe um número natural n que satisfaça a equação A₂n mais 1, 3, igual a 6, em que arranjo de 2n mais 1, agrupado 3 a 3, indica o arranjo de 2n mais 1, elementos tomados a 3 a 3. Então, o que o exercício está falando? O exercício está falando que não existe nenhum valor de n que vai satisfazer esta condição da equação do arranjo. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que identificar se isso aqui realmente é verdade. Então, eu tenho um arranjo de 2n mais 1, agrupado 3 a 3. Isso vai ser o quê? Isso vai ser 2n mais 1 fatorial, que é o nosso primeiro elemento. E aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser 2n mais 1. A diferença é, então, menos 3. Então, menos 3 fatorial. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser 2n mais 1 fatorial. E aqui eu vou ter embaixo, 2n mais 1 menos 3. Isso é o quê? Isso é 2n menos 2. Então, 2n menos 2 fatorial. O que vai acontecer? Eu sei que isso aqui tem que ser igual a 6, certo? Como diz aqui a nossa equação. Então, eu vou ter que pegar esse cara aqui e descer até esse para eu conseguir simplificar. Então, eu vou ter 2n mais 1, 2n, 2n menos 1 e o 2n menos 2 fatorial. Isso aqui divide pelo quê? 2n menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 6. O que vai acontecer, então? Esse cara simplifica com esse cara. Então, eu vou ter 2n mais 1 vezes 2n menos 1. Então, esse cara e esse cara é o produto da soma pela diferença. Então, vai ser o quadrado do primeiro, que é 4n² menos o segundo. Então, no caso, menos o segundo ao quadrado, que vai ser 1. Então, menos 1. Isso aqui multiplica por 2n. Isso aqui tem que ser igual a 6, certo? Então, aqui eu vou ter 4n² vezes 2n. Isso vai ser 8n³. 4 menos 1 vezes 2n. Isso vai ser menos 2n. E aqui, menos 6 igual a zero. Passei o 6 para a esquerda subtraindo. Então, o que acontece? Eu tenho que tentar identificar algum valor de n que satisfaça essa equação. Quando a gente tem uma equação de terceiro grau, quarto grau e assim por diante, o que a gente pode fazer? A gente sempre pode testar o n igual a 1. Se eu substituir n igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter 8 vezes 1, menos 2 vezes 1, menos 6, igual a zero. 8 menos 2 menos 6 é realmente zero. Zero igual a zero. Portanto, quando eu tenho n igual a 1, a nossa equação é satisfeita, ela é verdadeira. Então, como n igual a 1 satisfaz, aqui ele diz que nenhum satisfaz, a 16 está incorreta, porque a gente tem 1 que satisfaz. Logo, o nosso gabarito vai ser 8 com 4, vai ser 12. Então, é isso, pessoal. Se você ficou alguma dúvida ou não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo a todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações, para que sim você possa ajudar o canal e a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.